Pessoal, quero dar uma demonstração pra vocês sobre essa biose. Bem rápido, tá? Aqui é a caixa, né? Vamos dizer que ela tem três módulos. O ninho deve ser dez centímetros. A entrada tá um pouquinho mais em cima. O ninho, dez centímetros, ó. A sibiose, ela fica nesta parte. A sibiose, ela vai fazer assim, ó. Ó. Depois aqui, começa o ninho. O alimento começa na lateral do ninho. E sobe com uma torrezinha pra cima. Aqui é a parte do ninho. Aqui, fica a sibiose. Então, cada ciclo desse aqui, ó. Cada ciclo desse aqui. É um ano que a abelha leva pra fazer. Quando tá com três, a abelha é bastante velha, bastante forte. Quando você diverte, você vai pegar o de cima. Aí, a caixa mãe deve ficar com uma. Só que você vai perder as campeiras. Se você perdeu as campeiras aqui, ela vai demorar pra fazer de novo. Vai com um ano. Ela não faz mais um percurso aqui de novo. Então, quer dizer, uma abelha não dá uma divisão por ano. Leva dois anos pra ela fazer a segunda camada. Então, se der certo, se você não enfraquecer esse enxame, você vai fazer uma divisão a cada dois anos. E pedir a Deus pra dar certo. Você tem que afetar uma princesa dessa caixa. Prisionar na violinha. E jogar pra uma segunda caixa. Uma princesa. Bota uma camada de subiose. Bota uns cálcios. E bota o disco de cria. Né? Pedir pra dar certo. Invita de colocar cera. Invita de colocar alimento. Porque se você colocar muito alimento, ela não encher os potes, vai sentir que tem alguma coisa errada. Porque o mel dela é antibacteriano. É um mel muito especial. Então, se aqui tiver alimento, xarope, a abelha vai conseguir identificar que aqui o mel não tá bom. Ela vai jogar aquilo fora. Ela vai perder muito tempo trocando o alimento. Entendeu? Então, não pode ter cera, que vai atrair porídeo. Cera mista. E alimento também muito menos. Mas a abelha tem que sobreviver por... A abelha é forte mesmo. Então, a abelha é fraca. O mambucão enfranqueceu, já era. Acabou. O mambucão enfranqueceu, já era. E acaba mesmo. Entendeu? Então, o mambucão tem que ser forte. Lembra. Divisão nova sai fora. Não funciona. Tá bom? Transformação.